O que será a minha cura? Quando eu perder a razão? Onde encontra a minha fuga? Mesclando áudio e emoção Tudo aquilo que eu faço Tem influência sobre nós Seguindo em frente passo a passo Pra que todos ouçam a nossa voz Vem junto comigo Não vou te mostrar Que estamos no caminho Em qualquer hora O jogo vai virar Seguindo em frente meu caminho Aposto tudo no que faço Quem tem atitude não é sozinho Buscando sempre o meu espaço Vem junto comigo Vem, vou te mostrar Que estamos no caminho Por que agora O jogo vai virar Cantei pra soltar minha voz Cantei pra desatar os nós Vem junto comigo Vem junto comigo Vem, vou te mostrar Vem, vou te mostrar Vem, vou te mostrar Que estamos no caminho Vem, vou te mostrar Dizem que pode machucar Falam em mutilação A verdade e o que não falam É a real transformação A verdadeira dor está E não sermos mais reais Nós mesmos com o mundo E com várias coisas banais Contas a pagar E o dinheiro ilegal O futuro promissor As notícias do jornal Filhos pra criar Amantes pra usar O visual pegava uma imagem inabalável Não podemos deixar Que digam que é estranho Pois a pele não vai determinar Nem pedir o que sonhamos Desenhar a alma é bem pior Porque não dá pra ver Essa tatuagem oculta Que isso já vão ser discriminados por alguém Que é pior do que você Que não tem respeito e tem algo a temer Eu não vou me adaptar Eu não sou assim Me chamam de tatuado Mas confiam muito mais em mim Enquanto pessoas vivem sem dinheiro Na miséria e opressão Existem pessoas que nunca não acreditam E vai atrás Eu não vou me adaptar a esse mundo Não me julguem nem me subestimem Pois nesse mundo A única coisa que eu quero ser É uma pessoa Livre Não podemos deixar Que digam que é estranho Pois a pele não vai determinar Nem pedir o que sonhamos Desenhar a alma é bem pior Porque não dá pra ver Essa tatuagem oculta Que isso já Você 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 E vi ontem Vi tudo o que eu posso Foi a pior visão De tudo aquilo que eu gosto Sem mudar Tirei a minha vida Trocado em meu tempo Não achei contra a saída Agora já é teu luz O motivo já não falta mais As coisas acontecem pra quem é capaz Mas você não me avisou Que iria ser assim Mesmo assim eu nem queria saber Arrumei algo melhor pra fazer Fui além do que eu podia Procurei a minha paz Tudo fica bem melhor Quando se quer mais Esqueço o que passou O passado não importa O medo vira coragem Pro que eu não quero de volta Agora já é tempo O motivo já não falta mais As coisas acontecem Pra quem é capaz Mas você não me avisou Que iria ser assim Mesmo assim eu nem queria saber Arrumei algo melhor pra fazer Fui além do que eu podia Procurei a minha paz Tudo fica bem melhor Quando se quer mais Mas você não me avisou Mas você não me avisou Mas você não me avisou Que iria ser assim Mesmo assim eu nem queria saber Arrumei algo melhor pra fazer Fui além do que eu podia Procurei a minha paz Tudo fica bem melhor Quando se quer mais Glorado para fazer Fui além do que euodka E por dentro E por dentro A mão da minha paz E por dentro Mas você não me avisou Que iria ser assim Somente que não me avisou Que iria ser assim Para a minha paz Preparou, apontou a bola, desinformação Copiou, não usou, jogou fora a nova invenção Mais uma vez, sigo a tendência de um novo verão Não percebeu que a bola tava em zero ou tristação Fica tranquilo, ninguém vai te incomodar Não vamos mexer no visual que é pra não estragar Se isso é o que importa, tá na boa, tudo bem Só que igual a mim, no mundo não tem mais ninguém Longe daquilo que te faz mal Eu sigo sempre em frente, tempo do céu natural Enquanto todos apostam por igual Invento um novo pra ter o meu diferencial O tempo passa e tudo volta ao normal Surge uma nova moda, todo mundo tá igual Nova tendência, um novo visual e um novo som Enquanto isso eu continuo fazendo o que é bom Fica tranquilo, ninguém vai te incomodar Não vamos mexer no visual que é pra não estragar Se isso é o que importa, tá na boa, tudo bem Só que igual a mim, no mundo não tem mais ninguém Longe daquilo que te faz mal Eu sigo sempre em frente, tempo do céu natural Enquanto todos apostam por igual Invento um novo pra ter o meu diferencial Longe daquilo que te faz mal Eu sigo sempre em frente, tentando ser natural Enquanto todos apostam por igual Invento um novo pra ter o meu diferencial Invento um novo pra ter o meu diferencial Invento um novo pra ter o meu diferencial Foi difícil encontrar a saída Mas mesmo assim não deixei de tentar Fiz estragos, deixei dividida Mas mesmo assim não pude evitar Que tudo era só uma questão de tempo Que logo iria achar o fim Estamos juntos na mesma história Que nada disso é pra mim Que nada disso é pra mim Levou muito tempo pra eu me perder Tenho todo o tempo do mundo pra te esquecer Quem vai pagar pra ver? E agora seguindo os meus passos Você vem à tona tentando me achar Mas agora não fiz a minha opção E você vai ter que aceitar Que tudo era só uma questão de tempo Que logo iria achar o fim Estamos juntos na mesma história Que nada disso é pra mim Eu sei Que nada disso é pra mim Não vou muito tempo pra eu me perder Tenho todo o tempo do mundo pra te esquecer Quando veio a decepção E não senti mais os pés no chão Percebi que era Hora de levantar Levou muito tempo pra eu me perder Levou muito tempo pra eu me entender Vinho até a minha data Vinho apagar pra ver Vinho apagar pra ver Vinho apagar pra ver O que sou eu? É verdade É verdade É verdade É verdade Se eu não tiver mais chances de te dizer nada Se eu não puder mostrar que sinto a falta Olhar pra frente e sentir pressa pro futuro Tentar trazer tudo de volta pro meu mundo Então vamos viver A vida é uma só, não temos tempo a perder Se um dia eu olhar pra trás E não fizer isso da vida Tanto fez ou tanto faz Talvez precise de mais uma chance Pra provar que por mais que você se canse Eu acredito, tudo bem que você me faz Viver sem isso pra mim já é demais Então vamos viver A vida é uma só, não temos tempo a perder Se um dia eu olhar pra trás E não fizer isso da vida Tanto fez ou tanto faz Então vamos viver Então vamos viver A vida é uma só, não temos tempo a perder Se um dia eu olhar pra trás E não fizer isso da vida Tanto fez ou tanto faz Tanto faz ou tanto faz Tanto faz Tanto faz Tanto faz Ilusão cega, distorcendo a minha vida Semeando um caminho, não encontro uma saída Mas eu não sei se posso vencer Depende de mim, não depende de você Quero só mais uma chance Não tenho nada a perder Não é hora de virar o jogo Quero ganhar e vou gritar pra me ouvir Não Quanto mais eu quero, mais eu digo não Quanto mais eu quero, mais eu digo As vezes tenho medo, vacilo, são bom mais As vezes tenho ódio, pra provar que sou com mais Me libertar e caminhar de novo Dizer adeus, até mais não volte logo Quero só mais uma chance Não tenho nada a perder É hora de virar o jogo Quero ganhar e vou gritar pra me ouvir Não Quero mais eu quero, mais eu digo não Quero mais eu quero, mais eu digo não posso desistir Nem quero mais voltar atrás Cicatrizar essa ferida Quero mais eu quero, mais eu digo não 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 Fazer a guerra pela paz Contravaço o meu desejo Prudência nunca é demais Acredito no que vejo Luta pra não se machucar Você é aquilo que você faz Cuidado onde for andar Procure pela paz O inferno é aqui Viver em vão e não lutar Levantar e não acordar Não ter naquilo ideal Limitando o bem e o mal Qual erro vai cometer? Amor e eu de união São ideias ou mudando opinião Na noite fria eu me encontrei E vi que era fácil A minha arma é a fé no mundo Que nunca é só Oculto por você Amor e eu de união São ação, ideias ou mudando opinião Lutar pela paz Contravaço o ideal Tentando encontrar o mal que já não estava aqui Lutar pela paz Contravaço o ideal Tentando encontrar o mal que há em mim O mal que não te convém Lutar ou sobreviver É quem disse que não é capaz Não ter a chance de prever O que o destino vai te reservar Buscando uma solução Ideia ou opinião A espera de um sinal que faça Entender qual a razão De estar aqui Abor e eu de união Abor e eu de união Abor e eu de união Ação e desumudando opinião Lutar pela paz Contravaço o ideal Tentando encontrar o mal que já não estava aqui Lutar pela paz Contravaço o ideal Tentando encontrar o mal que há em mim O mal que não te convém Na noite caminei Na direção que me faz bem Tentei procurar e achei Eu percebi que era fácil entender O que eu quis buscar Daqui posso ver a minha vida outra vez Lutar pela paz Contravaço o ideal Tentando encontrar o mal que há em mim Lutar pela paz Contravaço o ideal Tentando encontrar o mal que há em mim Lutar pela paz Contravaço o ideal Tentando encontrar o mal que há em mim Um mal que não te convém 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 Tem regras que inventei pra tentar me adaptar O que o mundo ensina é o que devo suportar Pela noite nas ruas me criei De dia vivo a escravidão Piscando a margem da lei Vivo dentro dessa prisão O que é real e o que é mentira? Mundo real Insistindo em sangrar essa velha ferida Mundo real Dia após dia vivendo na ira Vivendo na ira Todas as regras que inventei não servem para me ajudar Te aplico em coisas que não sei Preciso me adaptar Rotina, caos, destruição Mentira, ódio, decepção Procurando achar padrão Loucuras de um mundo são Mundo real O que é real e o que é mentira? Mundo real Insistindo em sangrar essa velha ferida Mundo real Dia após dia vivendo na ira Mundo real 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 Réllible Mundo real Mundo real Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri